As apostas para o sorteio especial da Mega Sena da Virada já podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O prêmio estimado para esta edição é de 300 milhões e o sorteio será realizado no dia 31 de dezembro. Como nos demais concursos especiais, o prêmio principal não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal com um acerto de 6 dezenas, o valor será dividido entre os acertadores da segunda faixa com 5 acertos e assim por diante. De acordo com a Caixa, o valor do prêmio principal, caso aplicado na poupança, renderá no primeiro mês mais de R$ 347 mil. E um volante para a aposta com 6 dezenas custa R$ 4,50. O apostador também pode aumentar as chances de ganhar adquirindo os bolões, que são comercializados nas lotéricas. Na Mega Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10. Essa pode ser a sua chance de começar 2021 milionário.